Como vai você que, sem perceber, se afundou na lama? Como vai você que distingou a sua falta de atenção? Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Ganha ou perder, eu estarei sempre com você Estou seu elixir, fácil do que se pensar nos sonhos Santo morto, no mistério da matéria Igual a liga, pois que sonhar Santo morto, suicidão Enganado por aqueles que continuam Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Tudo bem nos erros levados falando o que pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Como vai você que, sem perceber, se afundou na lama? Como vai você que, sem perceber, se afundou na lama? Como vai você que distingui sua falta de atenção? Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Ganhar, ganhar ou perder, eu estarei sempre com você 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 Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Tudo bem nos erros levados falando o que pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Santo morto, no mistério da matéria Igual a liga, pois que sonhar Todo mundo se sentou Todo mundo se sentou Engraçado por aqueles que continuam Todo mundo se sentou Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Tudo é tão claro e mais fácil do que se pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Tudo bem nos erros levados falando o que pensava Ganhar ou perder, eu estarei com você Não 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 Legenda Adriana Zanotto